Ele foi saudado como um novo milagre da tecnologia e seu criador Steve Jobs como um verdadeiro messias. O lançamento foi nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil teve quem parasse tudo para assistir. Ainda mais no Campus Party. Davi foi um deles. Eu vou comprar um. Já estou separando dinheiro para comprar. Ele acompanha tudo o que está no mercado e o que ainda está para chegar. O que está no mercado? Compra últimos modelos e não se incomoda se em pouco tempo aquela modernidade estará ultrapassada. O importante é que eu consegui experimentar ele antes do que todo mundo e eu que vou falar, meu, não compra, vocês vão desperdiçar dinheiro. Longe dali, Vinícius também é um razoável consumidor de tecnologia. Em casa tem computador de mesa, laptop e um super celular com múltiplas funções. Mesmo assim, não deve comprar o iPad. Ele sabe bem que o ultramoderno de hoje pode ser o obsoleto de amanhã. Não adianta você dizer que é o melhor, que daqui a um mês já tem uma coisa mais avançada. Wagner pesquisa o futuro da internet, mas o presente já surpreende, já que a idade dos usuários é cada vez menor. Hoje a gente já pesquisa os usuários a partir dos 10 anos e essa faixa etária de 10 a 14, 15 anos é a maior em termos percentuais. Em um mundo ansioso por novidades, não dá para negar que a tecnologia facilita o dia a dia de todo mundo. Mas junto com ela vem também uma mudança de comportamento, onde o contato pessoal diminui e passa a ser feito pela máquina. Jonas e Murilo que o digam. Apesar de lado a lado, a conversa entre eles é via computador. É mais prático, né? Eu não parava que eu estava fazendo outras coisas no computador e falava com ele ao mesmo tempo pela webcam e pela MSN. Mesmo assim, há quem discorde e mostre vantagens na comunicação online. Se eu quero mandar um e-mail e ajunto um vídeo para ilustrar mais o que eu estou falando, ou ajunto uma fotografia, anexo no meu e-mail, a comunicação fica mais rica. O pessoal costuma falar que o computador separa as pessoas e as redes sociais estão aí e mostrando justamente ao contrário. O pessoal está aqui.